Por serem simplesmente porcos selvagens conhecidos, os javalis são vulneráveis a uma variedade de predadores. As águias são um exemplo comum. De repente, uma águia desceu para atacar essa família de javalis enquanto eles estavam ocupados se alimentando. O javali prefere fugir do que revidar no caso do menor conflito. Sim, a menos que seus pés não possam mais carregá-los em segurança, eles não usarão suas longas presas. Então, eles realmente correram. Veja como eles saem. O jovem javali, infelizmente, não foi rápido o suficiente para escapar da águia. Ele foi arrastado com o pé enquanto estava preso ao chão. Os espectadores devem ter experimentado uma série de emoções. Inscreva-se neste canal para assistir a vídeos mais interessantes.